Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar sobre a nossa próxima live, eu vou trazer aqui o escritor desta obra, Jairo Rodrigues de Freitas. Eu já fiz até um vídeo sobre esse livro aqui, tá? Aqui no canal. Mas ele virá para a gente falar de um assunto importante. Há alguns anos atrás eu fiz um vídeo aqui sobre Assembleia de Deus, Abreu e Lima. Só que eu não tinha muito conteúdo, né? Muita coisa. Então, deu para a gente se aprofundar muito e ficaram várias dúvidas e perguntas. E o Jairo escreveu sobre a Igreja de Abreu e Lima. Vamos saber dos pormenores. Por que se dividiu daí a DPE? Como? Onde? Por quê? Quais os envolvidos? A gente vai saber tudo. O Jairo vai tirar as nossas dúvidas. Sabe quando? Terça-feira. Que dia que é, gente? Terça-feira? Dia número? Deixa eu olhar aqui. Próxima terça. Aí já é julho. Vamos ver aqui. Dia 5 de julho, gente. 5 de julho, 21 horas. Mas, terça-feira, o Jairo estará conosco, o escritor dessa obra muito boa, estará conosco para falar sobre essa cisão. Assembleia de Deus, Abreu e Lima, que se separou e se tornou um outro ministério. Se separou da IEADPE, a Igreja Assembleia de Deus, lá em Pernambuco. Você não vai perder, né, gente? Por favor, aqui no canal, Diário Pentecostal, historiando. Dia 5 de julho, 21 horas, iremos receber o Jairo Rodrigues para falar sobre a Assembleia de Deus, Abreu e Lima. Não perca! Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Também Rozemos Obrigado.